MESSAGEM DO DIA ZEBUL FN Bom dia, uma ótima manhã para você É com muita alegria que estamos chegando com mais uma edição da nossa Mensagem do Dia E que bom que você não muda de sintonia Porque o assunto de hoje da nossa Mensagem do Dia são as mudanças Olha, eu estava vindo aqui para a emissora E estava pensando dentro do carro como tudo muda, né? Como tudo está mudando Até os bancos mudaram, você já percebeu? E fazem questão de dizer isso nas suas propagandas A palavra mudança seguramente está entre as mais utilizadas e ouvidas por toda a nossa existência Mas até que ponto estamos mesmo verdadeiramente prontos para mudanças Preparados para um momento em que as coisas mudam Que mudança é essa que desde que o mundo é mundo Esperamos e ao que parece ela nunca é alcançada Os nossos queridos políticos, só que não todos eles Sem exceção, seja na sua cidade, no seu estado Ou aqueles que detêm o poder geral do país Quando estão em suas campanhas Entre abraços e apertos de mão Com seu eleitorado E em nome do voto Se apresentam como Uma mudança Depois das eleições Ah, você sabe bem o que acontece, não é mesmo? Nós sabemos bem O marido, a esposa que vem em seu casamento Em dificuldades Apelam para a promessa de mudança do relacionamento Mas será que os dois, marido e mulher, sabem o que é preciso mudar? Mudança, meu amigo, minha amiga, nem sempre é positiva Quantas pessoas mudam para pior, não é mesmo? A melhor definição, o entendimento de mudança que eu conheço Vem das palavras que foram escritas na tumba de um bispo anglicano Mil e cem depois de Cristo Essas palavras estão visíveis a todo mundo Nas criptas de uma abadia Ali, na sua última morada O religioso deixou registrada A sua principal conclusão Sobre esta jornada chamada vida Com as seguintes palavras Quando eu era jovem e livre E minha imaginação não tinha limites Eu sonhava em mudar o mundo Quando fiquei mais velho e mais sábio Descobri que o mundo O mundo não mudaria E assim, reduzi um pouco os limites do meu ideal E decidi mudar apenas o meu país Porém, o meu país também parecia imutável À medida que me aproximava do ponto final Numa última e desesperada tentativa Procurei mudar apenas a minha família Aqueles mais próximos de mim Mas ai de mim Eles não mudaram Agora, deitado em meu leito de morte Subitamente percebo Se eu tivesse apenas mudado a mim mesmo primeiro Então, pelo exemplo Eu teria mudado minha família Com sua inspiração e estímulo Eu poderia ter melhorado o meu país E quem sabe até ter mudado o mundo Essa impactante conclusão nos mostra o quanto na busca por mudanças Nós nos esquecemos do principal A nossa mudança Não cobre do outro a mudança que talvez até você mesmo não esteja preparado Não busque mudanças sem que esteja preparado para a mais importante entre todas as mudanças A verdadeira mudança e mais importante de todas as coisas Começa por um velho conhecido seu Você é você mesmo Nós da mensagem do dia Desejamos a você e toda a sua família Um dia positivo, cheio de conquistas e realizações Se elas não vierem ainda no dia de hoje Acalme seu coração E deixe que tudo aconteça no tempo certo O tempo de Deus E lembre-se Em algum lugar Existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti Este alguém Você pode chamar de pai Pense nisso Mensagem do dia Zegu FM